Olha, Randy, por questão de estratégia, nesse momento, esse ano, eu tô em torno de 100% a mais do que eu tinha antes de ter feito a metodologia, tá? Mas ano passado, enquanto o neném não nasceu, eu dei um gás maior, então eu cheguei a estar em torno de 150% a mais de salário, de rendimentos. Aí agora tá mais ou menos uns 100% do que eu já vinha recebendo normalmente, né? Então, na verdade, dobrou o meu salário, né? Então isso é muito bom, isso me dá um recurso pra eu poder continuar estudando, pra eu poder realizar alguns sonhos, né? E quem sabe até ir pra Disney, né? Tem criança pra ir, né? Muito bom, é isso mesmo, é isso mesmo. Só se dobra salário, né? De um ano em um ano, quem tem resultado, né? Ponto. Resultado gera resultado e você vai crescendo.